olá todos meu nome é michele e eu sou do canal tecendo sonhos com arte e hoje começamos mais um blog de produção bom gente o plano de hoje é fazer suporte para panelas porque tá chegando o final do ano pessoal quer ajeitar a casa então vou fazer alguns suportes e vou mostrar pra vocês bom aqui eu tenho gente um palha claro um bege né dependendo da marca é um nome diferente mas é um marrom bem clarinho também tem aqui um laranja e aqui eu tenho gente eu não sei se é ferrugem se é craft não lembro o nome dessa cor mas é uma cor muito bonita que combina né assim com muitas mesas gente esse daqui ó ele é sem o cone tá bom seu quando não é foi arrancado o cone eu já fiz alguns vídeos explicando como que eu tiro o cone mas eu vou demonstrar aqui pra você demonstrar não vou só explicar tá bom eu pego assim viro de ponta cabeça dou uma apertadinha aqui assim ó vou se enfia o dedão mesmo do apertadinho com força e bato com ele no chão pelo amor de deus me bata numa mesa porque tem que bater bem forte uma mão segurando aqui outra mão segurando aqui o barbante rente ao cone e você cacete esse negócio no chão acho que umas duas três batidas você já consegue se você não consegue a gente é prática depois do terceiro quarto quando já está tirando de boa tá bom é só ter força espreme que assim tem força e pega e bate no chão por favor a gente no chão senão você vai acabar com a a sua mesa se ela for de madeira pode deixar marquinha na mesa pode vir para quebrar então melhor não né melhor bater no chão então vou utilizar essas três cores tá bom então vou começar a fazer e volto que mostrando para vocês já comecei a fazer o nosso suporte para panela e gente esse aqui eu trabalhando com fio duplo tá bom tô aproveitando que isso aqui tá sem cone peguei o fio de dentro e o fio de fora e assim eu tô fazendo com ó o fio duplo tá eu tô trabalhando com a agulha 4 vocês trabalham com agulha que vocês gostar gente por três e meio ou então a quatro e meio tá bom eu tô com a 4 que o meu ponto é um pouco mais folgado então ele fica certinho com a 4 como é fio duplo não é querendo não isso aqui é 6 ele vira quase um 12 então é um suporte bem simples aqui gente eu não fiz anel mágico tá bom eu fiz 6 correntinhas fechei com um ponto baixíssimo depois aqui dentro eu virar não tá certo gente eu trabalhei dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos duas correntinhas gente eu fico para no vídeo que eu tô aqui na loja tá bom a vez passa caminhão passa alguma coisa aqui na frente eu vou parando o vídeo para não ficar muito barulhento para vocês então aqui dentro fui repetindo dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos duas correntinhas fiz isso por uma duas três quatro cinco seis sete oito carreiras as carreiras não oito bloquinhos né depois dentro de cada bloquinho aqui eu coloquei dois quatro pontos altos depois gente eu já vim fazendo aqui ó quatro pontos altos um em cada ponto porque aqui dentro foi tudo dentro desses das duas correntinhas né um cada ponto duas correntinhas quatro pontos altos um cada ponto duas correntinhas sem pular nenhum de base depois gente já vim fazendo o biquinho aqui eu tenho dois pontos altos dos correntinhas dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos duas correntinhas dentro dessas correntinhas e assim eu vou crescer no meu trabalho mas eu vou mostrando para vocês agora a gente eu vou trabalhar com esses dois como esse que eu peguei fio duplo eu acho que vou unir os dois vou fazer juntinho pegar esses dois e trabalhar com eles então já vou começar a trabalhar coisa aqui para mostrar para vocês tá bom deixar aqui no cantinho e vou levar os dois juntos trabalhando os dois juntos e olha só que legal que ficou gente é o mesmo modelinho a diferença que aqui fomos trabalhando com os dois fios juntos né ficou parecendo um rajadinho assim muito bonito gostei de trabalhar assim como dois três fios fazia muito tempo que eu não trabalhava que eu fiz para vocês um de três ou seis fios junto agora não me lembro quantos fizeram gente estão vendo aqui embaixo aqui embaixo é um joguinho de banheiro que lembra tá fazendo tá bom não sei se esse vídeo vai antes desse ou esperto desse mas é um joguinho de banheiro assim a ordem eu não sei quem terminar primeiro vai ouvir primeiro se for ele que o jogo eu ficou com esse suporte de panela porque o dele também tá quase acabando daí eu tô começando então ficou olha diferente mas ficou muito bonito e o legal gente é que fica mais grossinho né para quem tem mesa de vidro é legal colocar um descanso de panela assim né mais grosso que às vezes você quer colocar uma panela quente ou então uma forma uma travessa alguma coisa assim não estraga o seu vidro vidro não tem risco de estourar o vidro né porque aqui descipa o calor então está desse jeitinho vou continuar corchetando e já volto aqui mostrando para vocês e agora sim vou mostrar para vocês o primeiro par do suporte para panela gente eu falei suporte para panela mas ele tá lindo demais eu colocaria em cima de uma mesa eu colocaria em cima de um monte de lugar tá coisa mais linda ele ficou bem grossão como vocês podem ver trabalhando no fio duplo ele ficou praticamente um barbante 12 tô colocando aqui gente para mim ver mais ou menos a medida ele ficou com 40 e poucos centímetros posso falar que ele ficou com 40 centímetros ele ficou bem grandão fiz dois que eu usaria gente em qualquer lugar da minha casa que ficou muito lindo até como suplá eu usaria porque eu gosto de usar suplá assim mais grosso acho muito chique suplá assim grosso com prato em cima fica lindíssimo eu pelo menos gosto gente aqui eu coloquei duas etiquetas olha só que linda essas etiquetas aqui é lá da família criativa tá bom tem um site para vocês muito lindas etiquetas dela então eu coloquei uma nesse e no outro também coloquei coloquei uma em cada um ficou muito lindo lindo mesmo e depois eu venho mostrando para vocês o coloridinho tá bom que já está pronto eu já vou colocar ele para venda então se eu não vender no final eu mostro para vocês os dois juntos se não eu mostro só o próximo que é o todo coloridinho então vamos lá crochetar para terminar o outro também lembrando vou deixar aqui embaixo esse modelinho tá bom aqui na descrição embaixo quem quiser fazer lembrando que foi feito no fio duplo então bora lá na gente bora lá crochetar a gente terminei vou mostrar para vocês e ainda vai ter brinde olha que lindo que ficou tem aqui um jogo completo né para três pessoas diferentes ou a mesma pessoa então já havia mostrado esse daqui para vocês mostrei também o comecinho desse daqui que foram aquelas duas cores ficou muito lindo esse laranja com esse marromzinho claro gente e esse lilás com esse uva que que é isso olha que arraso gente tá lindo 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 tem nem palavra gente ficou muito bonito ficou bem grande ficou assim sabe uma coisa essa cara pomposa ai adorei e valor gente vocês gostam muito saber valor gente valor no mínimo no mínimo eu cobraria 25 reais em cada então 50 reais o joguinho eu sei que querendo ou não né esse aqui não foi uma cor única esse aqui são cor misturada que ficou lindo é são feito com quando eu tenho pouco barbante a gente né que eu faço eles aí eu junto os dois fios para dar assim essa cara mas sabe essa cara mais pomposa mas eu não cobraria menos do que 25 reais eu não conseguiria cobrar não sei o valor que vocês cobrariam mas eu não conseguiria agora eu vou pesar para vocês verem quanto de barbante que foi eu vou pesar um de cada um depois eu vou pesar todo mundo para a gente ter uma noção então vamos lá para nossa hora da verdade gente vamos ver aqui quantas gramas que ficou cada suplá lembrando é fio duplo tá bom então olha esse daqui ficou com 232 gente desculpe não mexer na câmera mas eu tô segurando uma mão e dobrando com a outra tá bom e esse ficou 240 deixa eu pegar esse outro aqui e vamos ver e esse daqui há 214 então eles ficaram entre 220 a 250 porque pode ser que algum ponto né é seja mais apertadinho para chegar até esse tamanho vá mais barbante então vamos ver quanto que foi gasto no total de barbante gente só tô dobrando aqui juntinho com vocês e vamos colocando já quase foi um quilo já passou de um quilo então vamos lá e aqui quase caiu lá estão todas aqui estão vendo e ficou pesando um quilo trezentos e setenta e quatro ou seja um quilo e quatrocentos eu posso colocar aqui gente então ficou um quilo e quatrocentos e sairia no valor mais ou menos de cento e cinquenta e cento e cinquenta gente eu ver cinquenta é cento e cinquenta reais se eu vendesse as três então seria esse valor esse o lucro então aí vocês calculem aí de vocês o preço que vocês pagam se compensa ou se não compensa tá bom no caso aqui eu gastei vamos falar assim que eu gastei cinquenta reais de barbante acho que não deu isso porque não deu um quilo e oitocentos né então eu gastei uns quarenta e cinco reais mais ou menos de barbante foi então aí uns cento e dez reais tá bom de lucro lucro assim sem contar o tempo tá bom só contando o barbante cento e cinquenta reais só contando o barbante sem contar meu tempo sem contar nada tá bom é só um cálculo assim bem básico bem raso mesmo só para vocês terem uma noção mais ou menos de quanto foi e tudo mais mas lembrando cada região é uma região cada lugar é lugar cada lugar o barbante também tem um preço diferente os clientes também são preços diferentes então não tem como a gente falar né é esse valor não é esse valor só assim um por simão para vocês terem uma noção realmente bom espero que vocês tenham gostado de acompanhar nesse vlog aqui desses porta panela mas eu não usaria como porta panela a gente colocar em cima da minha mesa facinho facinho deixa eu pegar meu vaso ali eu vou colocar peraí eu tô com o enfeite aqui de natal deixa eu pegar o vaso gente olha eu colocaria facinho facinho em cima da minha mesa olha o ônibus passando gente o pessoal falando aqui assim mesmo eu colocaria facinho em cima da minha mesa ficou lindo demais em qualquer um das cores olha esse aqui acho que combinaria com a minha pedra de granito não sei ou esse ou este estão todos lindos bom então gente muito obrigada quem ficou aqui até o final com a gente deixa vocês com essa imagem lindíssima mas lembrando gente ó não se esqueçam de se inscrever aqui no canal curtir comentar tá bom curte aqui embaixo comenta aqui embaixo escreva ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo que nós estamos aprontando por aqui então ó beirinha já do nosso final de semana hoje já é quinta-feira desejo a todos gente um ótimo dia um dia abençoado e até amanhã já com nossa quase feriadão tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma